Olá, boa noite, bem-vindos todos a mais um SBED Responde. Hoje nós vamos tratar do tema termografia. Vamos falar um pouco sobre mitos, verdades e perspectivas da aplicação da termografia no estudo da dor. Temos muitas perguntas, vamos conseguir responder várias delas. Meu nome é Luciane Balbinou, eu sou médica fisiatra e neurofisiologista clínica, sou membro da SBED, coordenadora do capítulo de termografia da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e vice-presidente da Abraterne. Junto com meus colegas, doutor Marcos Leal Brioski, que é médico pós-doutor pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é o coordenador da nossa pós-graduação. Boa noite, professor Marcos. Boa noite. O professor Marcos é, além de coordenador do nosso pós-graduação em Termologia e Termografia da Faculdade de Medicina da USP, também é o presidente atual da Associação Brasileira de Termologia, da Abraterne. Também o nosso colega, o doutor Maruão Omais. Boa noite, doutor Maruão, que nos acompanha e nos ajuda nesse debate na resposta das perguntas. O doutor Maruão é médico, anestesologista com área de atuação em dor, é doutor em medicina, diretor técnico da Paliari Clínica de Dor e Cuidados Paliativos e também nos auxilia nessa gestão como coordenador do Comitê de Termografia da SBED. Então, bem-vindos todos. Obrigado. Vamos começar falando um pouquinho do que é esse método tão interessante, a termografia. A termografia, para quem ainda não conhece, é uma metodologia capaz de auxiliar muito tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento da evolução dos tratamentos de dores em geral, sem radiação, sem contato, em dolor, sem riscos, né? Então, é interessante discutir esse tema aqui e a gente pode, já selecionando perguntas dos nossos colegas e ouvintes que já enviaram. Nós temos uma pergunta aqui que eu queria colocar para os colegas, o professor Marcos e o doutor Maruão nos ajudar a responder. A Jaqueline Santos, aqui do Rio Grande do Sul, gostaria de saber se há necessidade de fazer exames complementares em dor quando é realizado, por exemplo, um exame de termografia prévia. Acho que o professor Marcos podia responder isso para nós. Então, tá bom, vamos começar lá, vamos esquentar os motores aí. Quando a gente faz o exame de termografia, a gente tem que ter em mente que ele é um exame funcional. Então, ele vai ver um aspecto da doença, da questão dolorosa, do ponto de vista funcional. E a gente sabe que muitos exames anatômicos, como ultrassom, ressonância, eles não são um exame diretamente relacionado com dor. Tanto é que você tem lá uma ultrassom com uma lesão e a pessoa pode não ter dor. Ou a pessoa ter dor e o ultrassom ser normal, ou assim, na ressonância e tal. Então, a termografia é um bom exame de saída quando você faz a avaliação clínica do paciente, porque você já tem uma noção do que está acontecendo. Então, fica mais fácil você conduzir depois, na sequência, um exame anatômico mais específico, se necessário. Não sei se eu respondi, mas vamos lá. Se não respondi, vai mandando as perguntas de novo aí, pessoal, que a gente... Vamos se ajudando aqui. Então, não, acho que está bem, né? A gente vai... Esse assunto vai voltar aqui nesse debate hoje. Sim. E eu queria aproveitar, então, a expertise do doutor Maruã, ou mais, gostaria que ele comentasse a pergunta, então, do Francisco Parente, que nos manda uma pergunta da Amazônia. Qual a eficácia da técnica, da termografia, no caso, no controle de dor neuropática? Então, é bem... Boa noite a todos, né? É bem interessante, porque, assim, a termografia, ela veio mostrar um mundo que a gente não conhecia, né? Então, como o doutor Marcos citou, e ele é um dos pioneiros, né? Que nos trouxe a... Ajudou a desvendar um pouco disso, ela traz a informação, me faz enxergar, eu falo que ela me dá visão além do alcance, né? Além de mostrar um exame... A característica de ser um exame funcional. Então, nós, na nossa maior parte da nossa formação, nós temos o aprendizado dos exames mais anatômicos. Então, a gente não tem ainda muito a habilidade, o costume, o hábito de trabalhar com os exames funcionais. Isso a termografia permite, o ultrassom, quando a gente faz o dinâmico, ele também pode mostrar bastante coisa. Na associação dos dois, a gente consegue algumas coisas bastante interessantes. Então, essa é a parte da termografia que ela vem para desvendar e para mostrar um futuro pujante. E nos ajuda muito nessa situação. Então, quando a gente aborda situações clínicas em que a gente quer precocidade no diagnóstico, eu acho que nada suplanta a termografia hoje. Então, num trauma, numa osteopatia de coluna lombar qualquer, a precocidade, a perspectiva de um diagnóstico de fibras finas, o mais precoce possível, é notoriamente o nosso ganho na terapêutica. E isso a termografia faz. Então, no controle da dor neuropática, tanto no quanto no acompanhamento, ela soma e mostra a evolução. Então, ela tem um futuro, ela já é presente e o futuro dela cada vez vai ser maior, na minha opinião. E até interessante, né, Maru? Eu estava me lembrando agora, às vezes o pessoal pergunta assim, o que é melhor, ultrassom ou uma termografia? Eu tento fazer essa comparação e a gente explica, não, eles se complementam, né? E o ultrassom, ele não tem essa capacidade ainda de avaliar a dor neuropática. Claro que tem umas coisas futuras aí pra vir, mas a gente tem essa questão da termografia como avaliação da dor mista. Então, ao mesmo tempo que estou vendo um processo inflamatório, ali no ombro, na região lombar, eu estou vendo o dermátomo da neuropatia, o dermátomo relacionado àquela raiz envolvida ou uma polineuropatia periférica. Então, é interessante porque, aí respondendo até a pergunta da eficácia, quanto mais cedo, mais precoce eu identificar, documentar isso, mais cedo eu vou poder tratar meu paciente. Então, ela não é um método de tratamento, mas é um método diagnóstico muito precoce, né? A Luciana tem uma experiência muito boa. Perfeito isso. Então, esse diagnóstico precoce é que nós, às vezes, por vezes, não estamos acostumados. Então, às vezes, a gente precisa do quadro totalmente instalado para fechar um diagnóstico. E hoje, quando tem a percepção clínica, no dia a dia da clínica, você tem a percepção clínica e fecha o diagnóstico, quando a doença ainda está por se formar, quando o quadro está inicialmente, o controle é muito mais fácil. E é o que a gente busca em todas as situações clínicas. A precocidade no diagnóstico. Então, isso a termografia vem trazer. Em algumas patologias específicas, ela é uma condição sine qua non para poder definir prognóstico. Então, isso é uma coisa que vai. E é um exame complementar. Às vezes, as pessoas vêm, é mais um exame que vem para acrescentar no nosso arsenal. Ela não necessariamente vai competir com ah, vem competir com ela. Ela vem mostrar uma outra realidade. É isso que, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade. E a gente, quando tem a quebra de paradigmas, né? Quebrar paradigmas, mostrar novas realidades, trazer novas realidades, isso, às vezes, tem algumas resistências do que é natural dentro da espécie humana, né? Então, a gente quebra os paradigmas. É uma inovação, realmente. É. Então, e é uma super inovação. Então, assim, ela traz uma facilidade. Eu brinco e falo no meu dia a dia. Eu levei dois, três anos para começar a ter uma noção do que era a termografia. Aí, a partir daí, eu fui buscar o que ela pode... Fui estudar. Fui um pouco que eu sei. Eu aprendi com o doutor Marcos Biosco, na pós, né? Com a doutora Luciana Bambino, com ajuda de forma fantástica com os comentários e a elucidação que ela sempre traz, né? Então, assim, isso, quando você começa a enxergar e sair da caixinha e mostrar que isso pode trazer benefícios cada vez maiores para você no seu dia a dia e no diagnóstico de inúmeras patologias, mas algumas específicas já estão muito bem estabelecidas e outras vão ficar estabelecidas. Então, ela não veio para substituir. Ela veio para agregar, para aprimorar muitos diagnósticos, muitas situações em que a gente vai ter precocidade de diagnóstico, a capacidade de ter a precocidade de diagnóstico. Aí, cabe a nós termos a capacidade de melhorar e de ter essa formação para isso. Com certeza. Excelentes comentários. Então, nós temos um ponto bem importante desse debate, que é a termografia como um método muito precoce no diagnóstico de várias enfermidades. E eu queria salientar um segundo ponto, que como nós estamos falando em dor, é a questão da subjetividade da dor. Como a dor é subjetiva, como é que eu sei que a minha dor é maior que a sua dor, ou se essa dor é real ou não? Então, a termografia é uma das maneiras de objetivar, porque é uma manifestação, a dor é uma manifestação do sistema nervoso neurovegetativo simpático. E a termografia é um método bastante sensível para captar essa expressão desse sistema nervoso. Então, nós não estamos vendo só a pele, nós estamos avaliando uma resposta na pele que vem do sistema nervoso central e periférico. Então, é uma maneira de mostrar a sua dor. E eu gostaria que vocês também comentassem aqui, meus colegas debatedores, sobre como é para o paciente essa questão de ele visualizar a sua dor. Porque muitas vezes a dor está sem nenhuma expressão, em nenhum outro exame laboratorial. E para visualizar, eu tenho justamente, eu vejo lá uma manifestação dessa dor, e isso confirma um sentimento, né? Isso é uma coisa muito importante para quem usa a termografia no dia a dia do consultório. Gostaria que vocês comentassem isso. Isso eu acho que é um ponto importante também. É, então, é bem interessante, né? A gente estava comentando a precocidade do... E aí me lembrei da síndrome de uma complexa, né? Então, o próprio nome já está falando que é complexo. E é uma situação que demora o diagnóstico. E você, tendo a opção de fazer um diagnóstico mais precoce, a recuperação é muito melhor. A gente sabe que passa um ano, um ano e meio, sem tratamento adequado. A incapacidade é muito grande nessa síndrome de uma complexa. E há uma certa dificuldade em caracterizar, em até chegar nos critérios clínicos. Então, a termografia, ela acelera e facilita a tua avaliação clínica. Porque ela é uma extensão da avaliação clínica, né? Ela não é um exame isolado, anatômico. E todo exame que é funcional, ele depende muito da avaliação clínica. Assim como a eletroneuviografia também. Então, a gente entender a história. Tem que ter uma bagagem boa também na avaliação clínica, nas doenças que estão sendo avaliadas, para poder utilizar de forma precoce. E quando você mostra na primeira consulta para o paciente, até quem utiliza naquele módulo que a gente chama POCUS, que é o point of care, né? Que é o dedicado ao paciente ali na consulta, né? Então, que é muito parecido com o ultrassom, que agora já está mais parecido em relação a isso. A termo ainda está caminhando para isso. Mas aquela questão de você fazer a termografia já na primeira consulta, na primeira avaliação que o paciente, ele está enxergando ali o que está acontecendo em tempo real com ele. Então, aquele sentimento doloroso, ele começa a ter uma... Como se diz? Ele entende melhor o que está acontecendo com ele e a contribuição dele para os próximos passos, para o tratamento, para o seguimento, para a orientação, fica muito mais adequado. Ele entende mais, ele... Porque tudo que é muito subjetivo, acaba criando uma certa dúvida, né? Uma certa dificuldade de você prosseguir. O que eu vou fazer agora? Então, isso acaba, de novo, né? Aquela questão da precocidade. Isso acaba demorando. Porque aí a gente vai lá, vai pedir um outro exame, vamos esperar a resolução, vamos ver se melhora a resposta. Enquanto com a imagem térmica, você pode acelerar um pouquinho mais esse processo e ir direto ao ponto. Acho que é essa... Não sei se o Marwan deve ter mais coisas aí para acrescentar, né, Moreno? Que ser direto aí com a imagem térmica. É interessante isso que você falou. Hoje eu fui... Uma colega me ligou para passar um caso. Ela falou assim, ah, tem um paciente que vai fazer um procedimento e está com hemoglobina de 7 e plaquetas de 50 mil. O senhor acha que precisa transfundir para fazer o procedimento? Eu falei, olha, se eu for analisar laboratorialmente os dados que você está me passando, eu vou dizer que sim. Agora, se eu não... Se você me passar a informação do quadro clínico, do contexto clínico e da evolução, aí eu posso ter um outro raciocínio. Então, esse, eu acho que é uma questão importantíssima, que as pessoas, por vezes, deixam passar. Analisar todo o contexto. Qual é a situação que permeia a busca da informação e do diagnóstico. Então, quando a gente usa a termografia, a gente brinca que a dor tem cor. E aí, você pode mostrar para o paciente, de uma forma, por vezes, mais lúdica, é para ele entender as diferenças. E essas diferenças, essa credibilidade, porque a percepção é muito individual. Então, a minha percepção de saudade, por vezes, não é a percepção de saudade do Dr. Marques, não é a percepção de saudade do Dr. Luciano, não é a percepção de saudade de outras pessoas. A percepção minha de paixão é diferente. E para a dor, aí permeia a subjetividade. Então, essa busca para a gente tornar essa subjetividade muito mais presente, visível, porque o ser humano tem essa necessidade, né? O diagnóstico de entender o que está acontecendo, ver o que está acontecendo. Então, a termografia, ela é um passo gigantesco para essa demonstração. Então, a síndrome dolorosa complexa regional, que é algo que eu trabalho, estudo com isso, tenho alguma experiência, então, ela nos mostra, eu acho que hoje, o melhor diagnóstico, a maior facilidade da termografia no meu dia a dia é para isso. Hoje, eu faço o diagnóstico da síndrome dolorosa complexa regional com três semanas, com quatro semanas. Então, não muito recente, me procurou uma colega para citar, falou, não, eu estou com uma dor no punho, eu tenho a síndrome do túnel do carbo e eu vou operar, mas eu estou com dor, eu queria que você fizesse um procedimento. No exame físico simples, eu falei assim, essa sua clínica não é de síndrome do túnel do carbo. Então, numa termografia simples, uma imagem simples, na consulta ali, ó, há diferença. Acho que nós temos que fazer um exame completo. E a partir daí, fizemos o exame completo, mostrou, falei, ó, sua lesão para mim está clara, o seu diagnóstico está fechado, agora é tratar. tratou com dois, com três procedimentos, zerou, e agora está em fase de desmame dos medicamentos. Nós estamos falando tratamento de três, quatro meses, porque nós pegamos na fase precoce. Antigamente, esses pacientes ficavam com sequela e era tratamento para o resto da vida, ou no mínimo, dois, três, quatro anos, com sequela. Então, essa, esse é o diferencial. Então, vale para a síndrome do complexo regional, vale para a patologia de, para a dor neuropática, para a patologia de fibra fina, vale para a patologia, para síndrome de cérebro, miofaciais, recorrentes. Então, se tem síndrome facial fazendo, recorrente, acontecendo de novo, ele é um sinalizador. Alguma outra coisa está descompensando. O que eu posso buscar? Então, numa fase inicial, essa precocidade, que é o grande, é o grande passo, é o grande ponto da termografia. Então, ela mostra isso. Excelente. E quando você pontua isso, coloca isso, e você compara, então você faz o início e compara com dois, três meses, quatro meses, seis meses, você vê a diferença. Então, volta à normalidade. É interessantíssimo esse comentário. Vem mais um ponto importante desse nosso debate, que é o diagnóstico diferencial de síndromes dolorosas. A termografia é realmente precoce e muito amigável, porque você consegue, com pouco tempo, com poucas imagens, você consegue definir se a origem da dor é nó-susceptiva, neuropática, se é mista. Você consegue identificar, em caso de dor neuropática, se tem cometimento de uma raiz nervosa inteira, ou se é de um trajeto de um nervo, uma mononeuropatia, e você consegue ver miofacial, pontos da tílio, miofaciais envolvidos no problema, como o doutor Marua comentou, que é um sinalizador. Ah, é miofacial, ah, então não é neuropático. Não, muitas vezes nós sabemos no dia a dia que estão relacionados esses problemas, né? Muito interessante. Pegando o gancho aqui, tem uma pergunta do nosso colega e também pesquisador em termografia, o doutor João Paulo Bezerra Leite, do Espírito Santo, ele pergunta aqui para nós comentarmos qual a importância da termografia como método auxiliar no tratamento das dores músculo-esqueléticas. Um dos pontos, esse que eu acabei de falar, que é o diagnóstico diferencial. E queria que vocês comentassem também isso, né? Qual é a importância que ela tem no acompanhamento desses tratamentos? É, a importância é ter a objetividade de você ir direto ao ponto ou problema. Eu vejo, por exemplo, na parte de músculo-esquelética, é claro, a avaliação clínica é super importante, a araminésia, e tudo mais, só que às vezes a gente perde um tempo muito grande no exame físico, até de manobras que às vezes não seriam tão necessárias assim naquele primeiro momento e que acabam depois confundindo o raciocínio clínico porque você já não sabe exatamente qual manobra que ficou mais evidente a alteração. Então, quando a gente faz a imagem térmica já na primeira avaliação, a gente vai mais direto, vai mais direcionado e ela é muito comum, ela é um exame que não interfere, ela não encosta no paciente, então, isso é uma grande vantagem, é um censuramento remoto, quer dizer, eu faço a filmagem, claro, tem toda a técnica, tem o aprendizado, tem o controle disso, mas eu fazendo de uma forma adequada, eu consigo direcionar, entender melhor o meu paciente antes de fazer o exame físico, porque a avaliação musca esquelética é muito exame físico, mas o exame, ele acaba se perdendo, tendo a dificuldade da subjetilidade, então, se o paciente tem muita dor, dor difusa, ou misturado com a síndrome de fibromiálgica, então, isso tudo dificulta a avaliação clínica, se tem a neuropatia, então, com a imagem térmica eu consigo separar um pouquinho melhor o que é neuropático, o que é miofacial, os pontos gatilhos, e fazer uma avaliação ortopédica ou musca esquelética, claro, que não é só da ortopedia, mas uma avaliação musca esquelética mais focada, mais direcionada e sem perder tempo, então, quer dizer, é aquela história da tecnologia ajudando o médico a usar mais o tempo dele ali com o paciente, perguntando coisas que realmente interessam, interagindo melhor, fazendo um atendimento mais humanizado e não perdendo muito tempo com coisas que menos importantes naquele momento, e depois tem a vantagem de fazer o monitoramento a cada consulta ou a cada avaliação ou pós-cirurgia e assim por diante. Sim, é importante falar, desculpe, o doutor Maru ia comentar, mas que a termografia, para quem não conhece, como é uma técnica, é um instrumento, é um recurso, eu posso utilizar ele, esse recurso, de várias maneiras, eu posso utilizar como laboratório, eu posso ter um laboratório de exames termográficos, onde eu vou ter condições de laboratório, de controle de umidade, temperatura bastante restrito, de iluminação externa controlada, onde eu vou produzir imagens de mais alta qualidade e isso vai ser interpretado dentro de uma ideia, de uma metodologia funcional e isso vai me chegar a suspeitas diagnósticas. mas eu também posso ter esse recurso como guia de consulta, a consulta termo-guiada, ou seja, como foi conversado aqui, que é uma extensão do meu olhar, é uma extensão da minha avaliação clínica, não existe para o médico, para o médico que faz diagnóstico, uma imagem sozinha, sem um contexto, então, aquela imagem, ela vem junto com o indivíduo e ela mostra aquele momento funcional e isso me ajuda muito neste caminho. E foi, já pegando o gancho da questão da fibromialgia que foi comentada, tem a nossa colega Rita Danta Santana, do Alagoas, que pergunta qual é a importância da termografia em suspeita clínica no diagnóstico e na condução de pacientes com fibromialgia, que é o dia a dia de consultórios e clínicas de dor. Nós sabemos que a fibromialgia é uma síndrome dolorosa, onde eu tenho um diagnóstico clínico, entretanto, nós também sabemos dos padrões termográficos que corroboram uma suspeita clínica de fibromialgia, né? Então, o professor Bioschi fez um extenso trabalho aí de pós-doutorado com padrões termográficos de fibromialgia, ele vai comentar isso para nós agora, mas eu só queria salientar uma questão, que muitas vezes o paciente com dor, ele recebe o rótulo da fibromialgia, então agora você tem fibromialgia, tchau, e leva isso com você, que isso tem um peso. entretanto, o paciente com fibromialgia, ele também pode ter uma artrite, uma osteoartrose, ele pode ter uma radiculopatia, ele pode ter uma síndrome neutra do carpo, ou seja, ele pode ter uma série de comorbidades que se forem visualizadas, identificadas, esse indivíduo vai ter uma dor tratada mais segmentar também, e não só dentro do aspecto sistêmico, né? De corpo total da fibromialgia, né? Então, acho que vocês dois podiam comentar isso da fibromialgia, porque é um assunto ainda bastante polêmico, mas alentando que nós sabemos como médicos que o diagnóstico é clínico, entretanto, se eu puder objetivar esse diagnóstico, eu tenho muitas vantagens. Pode comentar, Marana, quer comentar? Dá até medo comentar com vocês dois aí, Nós vamos comentar alguma coisa, né? A gente, antigamente, quando você, um paciente chegava com uma dor recorrente, uma queixa álgica recorrente, ele era taxado de, como se fosse um simulador, né? Então, aí com o passar do tempo, ele passou a ganhar, mudar o nome de dissimulador, para ter, quando tivesse um quadro de síndrome de uma fibromialgia, porque ficou um diagnóstico fácil. O paciente veio uma vez, eu não sei o que é, a segunda vez, não veio o que é, não, você tem fibromialgia. De alguma forma, o paciente se satisfaz, porque ele tem um diagnóstico, agora ele sabe o que ele tem, ele acha que sabe o que tem. E ficou um diagnóstico fácil. Então, hoje a gente sabe, conhece que a fibromialgia, hoje é uma síndrome fibromialgica, tem outros questionamentos que não vale a pena entrar aqui. Mas hoje a gente questiona quase todos os pacientes que chegam a um diagnóstico de fibromialgia. Por quê? Porque ficou como uma, por vezes uma falácia. Falácia em que sentido? O paciente reclamou de dor, eu não tenho a formação para dar um diagnóstico ou uma busca dos dados clínicos corretamente, eu tacho e fica tachado. Então, é isso, quando a gente fala em sistema músico esquelético, e na pergunta que foi feita, eu acho que ela é bem inteligente e importante de salientar, a termografia permite eu ver isso. A doutora Luciane comentou bem, qual o exame complementar que eu tinha antes que eu podia ter essa possibilidade? Um raio-x? Não. Um ultrassom? Para algumas coisas. Mas a termografia de forma global, a parte musculoesquelética, ela permite eu fazer uma analogia com o contexto clínico de forma relativamente rápida. Então, quando chega um paciente com um diagnóstico de fibromialgia, um suposto diagnóstico de fibromialgia, hoje, no meu dia a dia, a gente acaba contestando e vão buscar se as peças se encaixam para ter. Então, não estou dizendo que não existe a fibromialgia. Isso é importante que fique bem claro. Existe, é uma patologia e ela é presente e cada vez mais nós vamos aprender mais com ela. Só que a gente não pode, em função de uma taxação que se faz, deixar que isso fosse a verdade absoluta naquele caso. Então, isso, a termografia, por vezes, é uma neuropatia que tem uma síndrome miofacial e aí você busca. Recentemente, o diagnóstico final de uma paciente foi um ependinoma em região cervical. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas formulações, esses diagnósticos sem muito embasamento. E hoje, a gente tem como ter um embasamento. Eu tenho como buscar isso. eu busco com uma anamnese e complemento com a termografia clínica, vamos dizer assim, se a gente pudesse dar o nome, de usar no dia a dia, né? Isso que a doutora Luciana comentou. E a partir daí, eu posso ir para o diagnóstico de um exame complementar completo, a busca por todas as imagens e a partir daí eu monto e chego à conclusão de mais dados para isso. Então, nesse contexto, para o sistema muscoesquelético, acho que a termografia ela vem mostrar uma imagem que por vezes eu não veria e o incômodo daquilo lá, ele apareceria um pouco mais na fase tardia. De novo, vem o diagnóstico precoce que a termografia pode nos trazer. Interessante. Só um pouquinho, Marcos, a Bethânia Ramos também de São Paulo também tinha perguntado sobre isso, ela queria saber como é que a termografia poderia auxiliar no diagnóstico e no acompanhamento do tratamento da fibromialgia, acho que já foi bem respondido, pode continuar, Marcos, por favor. Eu acho interessante esse assunto porque esse é daqueles, mito ou verdade? É. E aí eu começo a pensar assim, eu vou me lembrar, eu tenho três fases em relação à fibromialgia, uma 20 anos atrás, que é mais ou menos como o Maran falou, que as pessoas não davam muita atenção, falaram que tudo era simulação, era uma fase que eu chamo de uma fase muito pericial, que as pessoas queriam na perícia saber, ela não é, ela não é, e a termografia já estava envolvida nisso, porque já eram os estudos que já tinham começado e já tinha feito pós-doutorado em relação a isso. Então, foi identificado que a fibromialgia não é simplesmente a questão da dor, existe toda a alteração de cognição, distúrbio do sono, a fadiga, então são alterações do sistema neurovegetativo simpático e isso altera, não é só a questão da dor, então o paciente tem intolerância ao frio, então ele responde à temperatura da sala de uma forma totalmente diferente de uma pessoa que não tem essa intolerância, então ele não é a termografia em si, ela não documenta e rotula a pessoa de fibromialgica, mas sim de alteração neurofuncional ou alteração neurovegetativa térmica que é muito característica de, muito característica de, hoje a gente tem os sinais clínicos, evidência clínica, e aí vem a segunda fase, o que a segunda fase? Então em 2010 tem lá o ACR com os novos critérios, a gente sai daqueles pontinhos e começa a entrar nessa questão mais da importância da doença do ponto de vista dos outros achados, isso fortaleceu a termografia, mostrando, viu como é importante a gente olhar a fibra, não só como paciente com dor, mas como paciente que tem uma disfunção neurovegetativa, olha a importância da termografia para estudo, para segmento, mas o diagnóstico até hoje é clínico, aí nessa época deu a confusão, né, puxa, termografia, não gente, teve que esclarecer, claro, sempre foi, nunca foi específico para isso, e já nessa 2010 para frente, foi dado muito a ênfase assim, peraí, mas quem são esses pacientes com fibromialgia? São pacientes com neuropatia que não estão sendo diagnosticados, são pacientes com artrite, aí ó, que ainda o diagnóstico ainda não está claro, porque uma artrite, uma sacrolite, uma artrite, o lobos pode demorar 10, 20 anos para estar claro aquela doença reumatológica, e a termo já vai apontando, olha, além da característica fibromialgica, temos artrite na articulação sacrolíaca, temos no joelho, a gente fica no ombro, sei lá, então isso vai, a gente viu o paciente com alteração miofacial, e foi vendo que a importância do exame no fibro não era a questão do diagnóstico, mas o quê? O que tem por trás dessa dor que tanto dói, tanto incomoda? E aí a gente foi descobrindo nesse 2010 para frente, e hoje é a visão nossa, mas assim, peraí, eu fecho o exame para identificar o que está escondido atrás dessa dor que está deixando de ser tratado, eu vejo lá o paciente, ah, faça atividade física, não sei o que tal, poxa, mas o paciente tem uma alteração radicular S1, tem uma facite plantar, tem mil facites, como que eu vou jogar ele para uma atividade física, assim, né? Claro que tem várias, muita variação, então a gente viu que o paciente com fibro é um paciente com várias alterações músicas esqueléticas, muito sensibilizado, e que tem formas diferentes de tratar cada um, a termografia trouxe uma certa personalização no tratamento do fibromiálgico, não como uma fórmula ou uma indicação única que trata o fibromiálgico, mas, peraí, esse aqui é diferente desse, esse tem uma característica mais relacionada em chaqueca, esse é mais um sono, esse é mais uma neuropatia, esse tem uma doença reumatológica por trás, então esses nuances foram acrescentados, e hoje a gente fica muito tranquilo em usar a termo como apoio na fibra e recomenda, especialmente nos casos que não estão tendo boas respostas ao tratamento, porque há alguma coisa que não foi identificada. Muito interessante. Eu queria só comentar dentro disso, porque tiveram muitas perguntas aqui relacionadas à fibromialgia, e se sabe hoje com pesquisas bem recentes que existem subgrupos desses pacientes com síndrome fibromiálgico ou fibromiálgico, nós sabemos que 40%, em torno de 40% tem neuropatia de fibras finas, que são? O que são as fibras finas para quem não está habituado com o termo? São as fibras nervosas que não são avaliadas de menor calibre, que transmitem dor, como as fibras C, por exemplo, são fibras finas, e que transmitem e que manifestam alterações sudomotoras, de suor, ereção de pelos, e que estão alterados muitas vezes na dor. E a termografia é um dos métodos, se não o método, mais amigável para um diagnóstico não invasivo, de baixo custo, de neuropatia de fibras finas. E um subgrupo grande, 40% de fibromiálgicos, teriam neuropatia de fibras finas, que são passíveis de um tratamento específico. Então, a ideia é essa, é, como o professor Marcos comentou agora, que o que tem por trás desse indivíduo com essa síndrome dolorosa crônica, que ele ganhou um rótulo, ganhou um crachá lá, fibromialgia, com todo o peso que isso tem, e, e aí, o que ele vai fazer com isso? Ele vai melhorar? Ele vai morrer com isso? O que vai acontecer, né? Então, a termografia é, com certeza, junto com uma avaliação clínica criteriosa, um método para diferenciar esse subgrupo, né? Muito, muito importante. Dentro desse tema, eu vou lançar mais uma pergunta aqui da Miriane Vieira, de Goiás, que ela pergunta, com a termografia, nós conseguimos visualizar, delimitar a área de dor, mesmo quando o paciente descreve a queixa dolorosa de uma forma bem difusa? Eu já vou respondendo, e vou dizer, sim, isto é uma coisa fantástica para quem trabalha com pacientes com dor. Por quê? Porque o paciente está conversando, eu estou vendo já a imagem dele, enquanto ele está já se preparando para ser, submeter-se a um exame físico, e eu já tenho ideia do que está acontecendo ali, tá? Então, muitas vezes, o paciente não tem ideia, ou ele tem uma dor referida, também, só para que nós temos pessoas que não estão habituadas com esses termos, uma dor referida é uma dor sentida que não é ali a origem do problema, o problema está em um outro lugar, e com certeza a termografia consegue ajudar. Um exemplo muito simples, hoje, um paciente que veio fazer uma eletroneuromiografia comigo, um médico, que ele disse assim, é muito estranho porque eu aperto num lugar e eu tenho dor e dormência, só que esse lugar, eu penso, será que eu não estou me lembrando da anatomia? Não tem nenhum nervo ali onde eu estou apertando, como é que me dá dormência lá em outro lugar? E aí, eu fiz a eletroneuromiografia e incluí o exame termográfico para demonstrar até para ele, que era um colega, olha só, tem uma origem aqui, tem um ponto gatilho miofacial que tem esse trajeto aqui, que não é trajeto de nervo, simula, né? Então, isso é uma coisa do bem, do dia a dia. Tem uma pergunta interessante aqui, que é do Francisco Eger Moewald, do Rio Grande do Sul também, ele coloca aqui, aparentemente a termografia ainda se encontra restrita à atuação de poucos profissionais, se vocês percebem uma perspectiva de ampliação desse número num prazo médio, e essa ampliação podendo fazer uma inclusão desse procedimento, que nós estamos com esse procedimento ainda fora do rol de procedimentos, então, não totalmente disponível, então, com certeza, nós aqui sabemos qual é a perspectiva de ampliação, mas acho que é bom vocês comentarem isso. Eu acho que é mito essa, porque, assim, depende da região onde a pessoa está, ela tem essa ideia, mas se a gente acompanhar toda uma evolução aí de 20 anos, o número de alunos que vem fazendo, participando das pós, os médicos que estão utilizando em clínicas, então, é um número significativo, você tem praticamente em todas as capitais um local que você pode recorrer a um especialista médico na área de termografia, fora as clínicas que utilizam, fora os colegas, então, assim, é cada vez mais presente em relação ao procedimento, ele consta na tabela da MB da Associação Médica Brasileira, então, ele está lá como um método de termometria cutânea, então, está disponível aos médicos, ainda, é claro, tem uma certa dificuldade em relação aos convênios por uma questão de ANS aí, mas isso ainda está sendo trabalhado, mas isso não é impeditivo aí, porque quando a gente pensa no paciente com dor crônica, dor complexa, a gente tem que dar o melhor para ele, né, então, se a gente acha que é o melhor e é o momento, aí ele é indicado, é solicitado, e você vai ver em grandes hospitais, Ciro-Libanês, Nova de Julho, em São Paulo, outros locais, você vai identificar centros que realizam termografia, praticamente, em todas as capitais do país. essa semente já foi muito bem plantada, né, e ela vem crescendo a olhos vistos, né, e o mérito a gente sabe a quem aqui. Então, esse trabalho todo, né, então, isso é a história do mito e falácia, né, isso é um mito e uma falácia, então, na verdade, isso é muito mais frequente. É claro, tende a aumentar? Sim, vai aumentar, eu acho que vai ser mais popular do que é hoje, porque isso vai aumentar, mas tem que aumentar com qualidade, né? Até uma situação que me lembrei rapidinho, é muito mais fácil você encontrar hoje um centro de termografia para estudar neuropatia de fibras finas do que um centro que faça uma biópsia para ver se tem neuropatia de fibras finas. Então, você vê, tem tanta literatura sobre isso, mas não tem onde fazer, é mais fácil fazer termografia. E só lembrando, assim, fazendo um adendo, isso já esteve no rol e saiu do rol e na CBHPM já está pacificado há muito tempo, né? Então, a gente às vezes se prende a algumas situações relacionadas a essa parte burocrática, mas eu acho que o instinto primário é não deixar de oferecer aquilo que pode ser uma ótima ferramenta, uma ótima opção para definição de terapêutica, para definição de prognóstico. Então, assim, hoje a gente eu quero reconhecer o mais precoce possível e prognosticar para poder ter o retorno às habilidades mais rápido possível à sua vida habitual. Então, igual foi citado no paciente fibromiálgico, ou no paciente com alguma patologia do sistema neurovegetativo, na síndrome fibromiálgica a gente já sabe que isso acontece. Então, isso acontece de forma global. Esse paciente precisa se reabilitar. Então, eu faço o diagnóstico, fecho, faço algum ou outro procedimento, invariavelmente tem alguma coisa associada, uma discopatia, uma lesão de fibra fina e assim, e aí eu ponho ele para reabilitar o mais rápido possível. Isso, no decorrer do tempo, a termografia me mostra o diagnóstico e o prognóstico, vendo a evolução das duas coisas, né? Então, isso vai ficar cada vez mais fácil. até me lembrei da questão da lombalgia crônica, da lombalgia, que tem muitos procedimentos, muitos novos agora, minimamente invasivos, e que eles são mais do ponto de vista funcional, eles não são cirúrgicos, propriamente dito, assim, de você fazer uma ressecção, mas mais um bloqueio, uma radiofrequência, etc. Eles são baseados em exames anatômicos, e a gente já falou que o exame anatômico, você não pede uma ressonância de um paciente para saber se tem dor lombar ou não, nunca, a ressonância não vai te responder isso. Então, a secatermografia, ela te responde isso, porque para você ter uma imagem alterada, um foco térmico, um hotspot, que a gente chama, só se tiver um estímulo de fibra noaceptiva. Então, ele é marcante, ele é marcante sobre a faceta, sobre a articulação sacroiliaca. Então, nessa situação, imagine, você deixa de, você vai fazer um procedimento mais seguro, mais confiável, né, para o paciente, então, nesse sentido, vale a pena. Aí, já respondendo um pouquinho das outras perguntas anteriores, né, dessa questão da praticidade e da questão da dor, que também é outro mito, né, termografia é um exame da dor, esse é um mito que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, toda vez que tem alteração noaceptiva, claro, vai ter uma transformação, vai ter uma sensibilização periférica, aumenta a temperatura local, que a gente não consegue sentir, por isso que o exame é muito sensível, mas a gente tem que lembrar das situações, por exemplo, no esporte, que é muito comum, onde a gente vai fazendo acompanhamento de atletas, que eles vão aumentando a temperatura de uma determinada região, de uma articulação, devido a uma sobrecarga interna, uma alteração miofacial, que ainda não é dolorosa, então existe sim a termografia positiva em pacientes sem dor, então ela não é um exame específico da dor, mas tem que tomar esse cuidado, e quando fala em dor, é questão emocional também, cognitiva e noaceptiva, então eu posso ter uma alteração térmica bem tenuzinho, e o paciente com muita queixa de dor, claro, a gente vai entender o quê? Que a questão noaceptiva local não é tão importante quanto a questão emocional, por exemplo. Ampliada, é uma ampliação, né? Isso é bom, não é ruim, porque aí, em vez de eu perder tempo lá com procedimento, com mais fisioterapia, não, vamos para a psicoterapia, peraí, esse caso é mais psicoterapia, não é procedimento, então tem esse aspecto que é muito legal, dessa objetividade, esse olhar diferente com a termografia. Mas isso que você colocou, Marcos, é que a doutora Luciane citou no início, assim, a termografia, ela permite eu ver as duas situações, o fato misto, né? A dor crônica e algum componente agudo aparecendo. Então, assim, eu consigo, por que que nos atletas ela é fundamental e os grandes clubes hoje tem ela de rotina? Antes do atleta lesionar, ele para, reabilita, para não ficar, para não acontecer a lesão e parar por um tempo muito maior. Então, isso se faz de rotina, ó, tá sobrecarga nesse músculo, vai acontecer uma lesão, ele para, reabilita e depois volta, num tempo muito menor do que se tivesse uma lesão. Então, isso, essa parte da gente conseguir enxergar na termografia a lesão mista, numa ressonância não tem, numa tomografia é meramente anatômico, né? Não desmerecendo, cada exame vai me trazendo uma informação e aí eu vou montar o quebra-cabeça. É importante falar também aqui, já pegando esse gancho, Maru, aqui, a termografia, ela tem a aplicação diagnóstica, mas ela tem também, ela é uma ferramenta biomecânica, assim como dinamometria, assim como goniometria, como cinemetria, a termografia também é uma ferramenta de avaliação biomecânica e ela serve como screening, como triagem, como você falou, em setores de esportes, onde você pode usar para monitorar a situação funcional dos atletas, não necessariamente para diagnóstico específico, mas auxilia na questão da avaliação funcional, na disfunção, como nós falamos muito nos cursos de termografia, antes da lesão vem a disfunção, antes da patologia tem a disfunção, se eu conseguir atuar nesse período, eu vou evitar, muitas vezes, uma lesão estrutural, né? Eu queria comentar uma coisa aqui, só que é importante, sobre a questão do COVID, que está ainda muito falado, tem a Cristiane Chaves do Rio de Janeiro, perguntou como seria o uso da termografia em pacientes com COVID grave no tratamento ou segmento de sequelas de COVID longo, então, assim, eu só comentar rapidamente, como eu disse para vocês que a termografia é um excelente instrumento para avaliar sistema nervoso periférico, central também, e especialmente neurovegetativo, e COVID, especialmente COVID longo, nós vimos de tudo, ainda bem que agora essa nova variante, nós não temos visto, eu não tenho visto mais isso, mas durante dois anos, 2020, 2021, foi muito sério, com todo tipo, mononeuropatia múltipla, neuropatia de fibra fina, alterações de plexo, braquial, plexites agudas, aparecia de tudo, tá? E com certeza a termografia encurtava esse estudo, porque era tão difuso e tão assimétrico o comprometimento, muitas vezes, que a termografia vinha ajudando muito sim, então, como um método neurofisiológico de detectar que tipo de comprometimento nervoso que tinha, isso foi realmente, ainda bem, isso não tenha acontecido no dia a dia agora, esse número reduziu bastante, como nós podemos ver nos números, na estatística, né, mas realmente é importante, especialmente para as fibras finas. Tem mais alguma pergunta que a gente poderia... Enquanto você procura aí, Luciana, vou comentar sobre o COVID. A gente viu, assim, vários pacientes nessa história do COVID, é claro, também existiu em alguns momentos um desespero e tal, e que o paciente ia para a síndrome do paciente crítico, e daí ele saía com alguma sequela. Então, a resposta inflamatória, ela é importante. Então, essa sequela, ela pode ser, poderia ser definitiva ou não. Então, de novo, a gente batendo na tecla da precocidade do diagnóstico, e na possibilidade de a gente poder intervir de forma mais rápida com a menor sequela. Então, hoje eu tenho em torno de 20, 22 pacientes que são, tem sequela do pós-COVID, e que provavelmente muitos ficarão, porque demoraram para chegar, esses casos. E a resposta inflamatória, ela não era pequena, e a gente sabe, disse, aprendeu com isso na marra. Uma coisa interessante também é, não só a questão da precocidade, mas a diminuição da recidiva da dor que já está tratada. Então, a gente vê lá tratamentos, às vezes, extensos, difíceis, daí o paciente melhora, e daqui a pouco passa um ano, dois, pô, mas voltou de novo? Esse voltar de novo, então, se a pessoa já tem um treinamento, já tem entendimento em relação à termografia, e faz a monitorização pós-tratamento, ele consegue também fazer o controle dessa recidiva, ou até, de não ter recidiva, ou de orientar, reforçar a orientação do paciente em relação a um tratamento ou questão postural, e estando atento. Então, não é só aquela questão da quem não teve a lesão, mas quem já teve ou teve o problema e foi tratado e tentar diminuir essa recidiva na dor. E tinha até uma pergunta ali, Luciano, sobre o futuro da termografia, e eu caí muito nisso aqui, porque... Inteligência artificial... Não, não, não é isso, mas em relação à questão até do futuro da dor, o que a gente imagina no futuro do tratamento da dor? A gente tratar cada vez mais precoce, gente, óbvio, porque por que a gente vai complicar tanto a situação, métodos cirúrgicos e medicações tão complexas, se a gente usar essa tecnologia cada vez mais precoce, identificando mais precoce, orientando mais precoce o nosso paciente, os resultados vão ser melhores. Você só vê lombalgia, lombalgia 10 anos que só vem aumentando o índice de lombalgia, por mais que tenha os tratamentos novos e cirurgias, etc., quer dizer, o problema está lá na detecção, lá no começo, em valorizar, identificar aquilo como um problema, saber que tem uma neuropatia já envolvida, eu acho que o que passa muito é a neuropatia, né? E a termografia tem essa possibilidade de tanto orientar na questão noceptiva, miofacial, inflamatória, articular, mas também do lado neuropático. E fora a questão da dor visceral, que é outro que também, é mais complexo. Mas assim, são possibilidades. E a disfunção também, a disfuncional, em relação à enxaqueca, que é a relação à fibromialgia que a gente comentou, a dor do amputado, então tudo isso tem aspectos aí da termografia que aí merece outro encontro mais calmo para explicar. Tem uma pergunta aqui, da Glaucia Serione de São Paulo, ela fala em qual aspecto a termografia pode auxiliar pacientes com processos inflamatórios crônicos, tal como artrites, né? Isso é bem interessante. Primeira coisa, só para ficar bem claro, a termografia não é tratamento, a termografia é ferramenta diagnóstica e acompanhamento evolutivo desses diagnósticos e avaliação de comorbidades, diagnóstico diferencial, porque fica às vezes um pouco fascinante a questão das cores da imagem, na verdade, as cores da imagem é efeito de software, porque a imagem original é uma imagem em escala de cinzas, a gente que escolhe as escalas coloridas para que fique mais didático essa demonstração, mas é importante salientar isso, só que termografia não é tratamento, termografia é diagnóstico e avaliação, né? Então, a artrite, processo inflamatório crônico, as artrites crônicas, elas têm uma exuberância na termografia, assim, é muito evidente o comprometimento das articulações envolvidas, né? Então, vocês poderiam comentar, professor Marcos, professor Maruã? Aproveitando ali, só para explicar, é um scanner que você escaneia o corpo inteiro, é uma câmera como se fosse um scanner e aí ela vai identificar onde brilha mais, onde brilha mais se tem algum problema lá, geralmente é assim, a artrite, etc. Então, fica muito evidente para a pessoa que é treinada, a gente usa o software ali para dar mais brilho ou ajustar o brilho e trazer a cor, mas é um exame como qualquer outro exame, com as vantagens de não ter contato, não ter contraste, não ter radiação, quer dizer, muitas vantagens para quem sofre de dor, porque não vai ter nenhum sentimento de dor durante o exame ali e vai ficar objetivamente bem documentado a situação e aí fica mais fácil para o médico ali já tomar a decisão. E nas artrites, a maioria dos artigos publicados a respeito disso é realmente na questão da precocidade da recidiva, do paciente que está saindo da fase aguda, então, a comparação se aquela medicação anti-inflamatória está sendo efetiva, se aquele biológico já botou a pessoa numa fase de remissão da doença, então, esse acompanhamento objetivo é possível com a hemografia também, apesar de ainda não ser muito praticado aqui no Brasil, mas isso é mais feito na Europa, na Alemanha, na Áustria, mas é uma possibilidade muito boa para quem trabalha na área de hematologia, fora toda a questão de dor. e é interessante isso que está sendo colocado, porque assim, se você tem uma situação que você tem uma sacroileite degenerativa, qualquer articulação, um processo degenerativo, ele vai ter uma característica, se ele for inflamatório, ele tem uma característica totalmente diferente, então, esse diferencial, ele é muito rápido e precoce, só quem já examinou, faz o exame físico em um paciente com dor, sabe o quanto é difícil você examinar o paciente de forma completa, se o paciente tiver a com dor, tiver a limitação por conta da dor, porque às vezes você não consegue fazer o exame completo, ele não te deixa, porque ele já está sofrendo, ele já tem a limitação, ele pode estar em posição antálgica ou não, mas ele tem alguma limitação, então, entender a biomecânica desse contexto e saber o que pode estar alterado no exame, entre contexto degenerativo e o contexto inflamatório já é um passo imenso para você propor um tratamento. E tem a dor na criança, no idoso, no paciente com paramedia cerebral, a gente pega muitos casos assim, porque eles têm dificuldade de, não tem como, para eles, a reabilitação deles. A Fabiana Moreno de Campo Grande colocou justamente isso continuando o assunto que o professor Marua comentou aqui, perguntando pela termografia, conseguimos diferenciar uma sacroileite degenerativa de uma inflamatória? Então, lembrando, a termografia é um exame de imagem funcional, então, ela não está me dando informações anatômicas estruturais, para isso, eu tenho métodos melhores, né, que são métodos não funcionais, porém, anatômicos, né? Então, agora, se eu tiver uma sacroileite degenerativa e eu tiver uma atividade inflamatória, com certeza eu vou identificar, tá? Então, eu consigo identificar atividade inflamatória de uma maneira muito clara, inclusive, eu consigo quantificar e acompanhar isso, isso desde a década, né, do professor, o professor Ring, que já fazia pesquisa com medicamento anti-inflamatório em artritis, né, que se faz quantitativamente essa avaliação, né, só que se eu tenho apenas alteração estrutural sem alteração inflamatória ou funcional, eu não vou ter uma expressão na termografia, né, que não é um... E a termografia também ela é um exame mais amplo, né, a gente na especialização a gente aprende a ver outros aspectos assim também, se a pessoa tem o olho seco, a boca seca, tem uma alteração termográfica, se ela tem aquela lesão em sabre, isso aparece na esclerodermia, então, o fenômeno de Renault, aí são características que trazem muito para a doença inflamatória mesmo, fora aquela sacrelite. Nossa, artrite é bem mais tênue a imagem e já não traz todas essas características que podem estar presentes ou não, né, então tem outros caminhos assim, por isso que a gente faz uma avaliação um pouquinho mais completa de corpo total, que é muito importante para entender como o médico ali, interpretar aquela informação, não só com uma imagem como a gente está acostumado, anatômica, não, mas um ponto de vista clínico, de uma extensão clínica, baseado em uma anamnese, baseado depois no exame físico, vai ser seguido da termografia, que a gente chama de exame termoguiado, ou até depois um procedimento termoguiado. só colocando aqui, o contexto degenerativo de qualquer articulação, de qualquer situação, não necessariamente ele é acompanhado de um fenômeno doloroso, são situações totalmente separadas, né, então, se eu tenho alguma alteração, não significa que eu tenha limitação por isso, né. O Michel Araújo, aqui do Grande do Norte, ele traz uma questão que é do nosso dia a dia, de quem trabalha com treinamento de alunos, com formação, que é a questão das redes sociais, né, ele coloca aqui, hoje vemos em redes sociais a termografia, muitas vezes, quase como uma brincadeira realizada por pessoas sem uma qualificação especializada, como mudar isso, né, isso não é a termografia só, é que como a termografia, a pessoa manipulando como se fosse uma fotografia, pode ser assim, mas na verdade nós estamos passando um momento onde o critério, uma avaliação criteriosa das redes sociais, das informações via redes sociais, é muito importante, né, porque você vê de tudo, você vê pessoas realmente desqualificadas e você vê pessoas que se apresentam de uma maneira desqualificada, muitas vezes você conhece até o profissional, sabe que ele tem uma boa qualificação, mas a maneira de expor um tema, por exemplo, de interesse de saúde pública, é muito irresponsável, né, mas esse é, eu vejo, Michel, como uma coisa, assim, do nosso momento, como mudar isso? Nós temos uma preocupação de ter cursos oficiais, de oficializar e motivar as pessoas a estudarem de uma maneira correta e não utilizarem a termografia de uma maneira simplista, como é com outros métodos, não é só com a termografia, é com o ultrassom, a gente tem visto isso, enfim. A termografia tem uma característica que é o método mais acessível, né, então, desde o equipamento, treinamento, em relação à ressonância, que são bem mais inacessíveis de um modo geral, então, essa acessibilidade, ela facilita essa questão, assim, de muita gente conseguir mexer e tal, mas, às vezes, não faz a coisa completa como tem que ser, a formação, o treinamento, né, e também tem a questão do colorido, da questão que as pessoas acham que é a cor ali, que o vermelho é a inflamação, e daí, depois com o tempo vai descobrindo que não é bem assim que a coisa funciona, né, então, até eu tocando nesse assunto, a própria SBED vai estar divulgando, a gente vai estar fazendo todos os meses os encontros agora, às quintas-feiras, a SBED vai estar anunciando aí para as pessoas que estão participando aqui, os seus associados, discussão de casos clínicos, até para o pessoal conhecer melhor, com outros colegas que já estão fazendo especialização conosco, já são formados, aí, sobre aqui, a participação com o doutor Maruã, o doutor Luciano, então, dia 12 de maio, já anotem aí, já vai ser o nosso próximo encontro, então, é online, gratuitamente, tal, como esse aqui, para que as pessoas comecem a entender mais, a gente possa discutir mais, e a gente tem visto também uma mudança muito grande nesses últimos anos, né, Luciana, apesar disso que ele comentou, mas se você vai num congresso de dor, você entra numa sala, estamos falando de termografia, entra numa outra sala, com alguém apresentando lá, claro que não é ou a termografia em si, estamos discutindo, sei lá, artrose do joelho, dor no bar, mas está lá uma imagem, uma imagem, então, as pessoas já estão conhecendo, e, como tudo, né, veja o profissional que faz, se ele é qualificado, quem que é, se já tem publicação, isso cabe ao paciente, cabe às pessoas irem atrás, né, porque hoje as pessoas não são mais tão, vamos chamar assim, leigas, assim, a informação está aí, está disponível, então, pesquise, levante, que isso é muito tranquilo de fazer. Eu falo que a gente vive, desculpa, pode falar, eu falo que a gente vive o momento da síndrome da panaceia, né, então, a gente tem uma, as pessoas, muitas vezes, acho que se define, por exemplo, a termografia, que é o assunto que nós estamos em voga hoje, se define em duas linhas, né, e não é assim, as coisas não se formam, o conceito não se forma, a formação não se faz assim, né, então, nós temos, tem todos os tipos de gente para usar, utilizar, né, então, cada vez mais a gente tem que fincar ao pé e bater que, para a utilização tem que ser criteriosa, embasada e técnica, então, eu falo que o colorido, que às vezes a gente usa, até para exemplificar para o paciente, para quem vai ser submetido ao exame, ele é um tanto quanto lúdico, meu filho, ele olha, ele acha bonito, ah, que legal, colorido, ele pinta também e acha, né, então, é, então, assim, isso tem, então, isso tem vezes, isso, mas isso é interessante, porque para você exemplificar e mostrar para o paciente, se eu mostrar só em tons de cinza, fica um pouco mais complicado, a utilização. O objetivo é ser didático e esclarecedor, até para nós profissionais mesmo, o colega que não conhece ainda, ele saber onde que a gente está querendo mostrar, onde está o problema realmente. E a gente já viu apresentações, se colocou muito bem, hoje, a termografia aparece em várias situações clínicas, em vários eventos, em várias aulas, né, mas também aparece alguns colegas colocando uma imagem como sendo termográfica, e ela não é termográfica, ela simplesmente, ela foi pintada, né, então, a gente tem que ter critérios para entender e diferenciar isso, né. Tem um outro, uma pergunta aqui, de uma pessoa que não é médica, que está nos assistindo, vou só aproveitar o gancho da pergunta dela, a Vânia Rayol, do Rio de Janeiro, ela fala sobre dores crônicas sem diagnóstico, sem traumas, sem lesões evidentes, não tem nada nos exames, a termografia poderia ser usada neste caso, isso é, com certeza, é justamente, como todas as ferramentas, tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos, né, então, quais são os pontos fortes, nós salientamos aqui, a precocidade nos diagnósticos, a falta de radiação, um relativo baixo custo, comparado com outros métodos diagnósticos, exatamente, são métodos amigáveis para ver várias coisas, com treinamento adequado, e com certeza, o que acontece é que o exame, você vai fazer o seguinte, você vai avaliar, o que você está procurando ver? Você quer ver uma inflamação no osso? Você não vai fazer uma eletroneuromiografia, você quer ver uma raiz nervosa motora, se tem perda de força, a termografia pode me dar informação, mas não é o melhor método, ou seja, agora, quando eu fiz uma série de exames, eu brinco, eu digo que o paciente da clínica de dor, ele faz exames por quilo, ele traz quilos de exame, né, hoje eu trouxe dois quilos, amanhã eu trago mais um, são quilos de exames, exames repetidos, vários exames repetidos, a cada seis meses, a cada ano, tem um paciente que fez eletroneuromiografia a cada três meses para avaliar uma dor tipo neuropática que não aparece naquele exame, nesses casos, com certeza, eu tenho queixa persistente e tenho todos os outros exames normais, a termografia teria uma indicação, com certeza, então, só para responder a Vânia e a outros ouvintes. A gente fala muito no curso isso, a primeira coisa é assim, existe o problema ou não? Essa é a primeira pergunta, assim, onde a pessoa se queixa, onde ela está apontando, existe uma alteração que não é normal, e aí depois a gente vai definindo, puxa, ela é localizada, ela é regional, ela é extensa, aí vai, ela é mais pronoceptiva, mais neuropática, e daí quanto que é isso aí, então, tem todo um passo a passo que a gente, como especialista, utiliza e vai fazendo na avaliação termográfica. E é muito interessante essa discussão, porque nós estamos falando em diagnóstico, que é uma coisa que a gente se fala pouco, que por vezes não se dá a importância, né? Se eu não diagnosticar corretamente, eu não vou tratar corretamente. Então, hoje, a gente vê muita gente falando de tratamentos, não, vamos aprender a diagnosticar melhor. Então, hoje, quando a gente vê exemplos, por exemplo, nada vem para, nada é o elixir dos deuses, eu brinco, né? Então, vem a história dos carabinoides para a gente utilizar, ele não vai resolver todos os problemas, a termografia não vem para fazer solucionar todas as situações clínicas, mas ela vem para quê? Para agregar mais uma ferramenta de diagnóstico para muitas patologias que, por vezes, não tinham como diagnosticar de forma fácil, de forma coerente, de forma embasada. Isso, a termografia, ela vem para acrescentar no nosso arsenal de busca diagnóstica. Com certeza. O Tiago Orcele Teixeira, do Rio Grande do Sul, aqui está comentando se a termografia, de fato, ela é efetiva, porque não é um exame muito solicitado, né? Então, eu vou responder, eu deixo meus colegas aqui complementarem. Primeiro lugar, é um exame mais recente como diagnóstico, como ferramenta diagnóstica, do que outros exames que são mais solicitados. segundo, cada vez é mais solicitado. Ou seja, à medida que as pessoas, os pacientes e os médicos e os profissionais de saúde que atuam especialmente na área de dor vão conhecendo a sua possibilidade da termografia como meio auxiliar, cada vez mais é solicitado. Só que é menos do que raio-x, por exemplo, né? Ou uma ecografia, um ultrassom ou outros exames assim, por causa da disponibilidade e da falta de conhecimento da disponibilidade, não é? Então, como o professor Bioski falou, se fala muito em qualquer congresso de neurologia ou de neurofisiologia ou de dor neuropática sobre biópsia de pele, tá? A biópsia de pele é o método padrão para verificar neuropatia de fibra sinus. Aí você vai ver onde é que está disponível, tá? Qual é o... Ah, todos os planos de saúde pagam esse exame? Também não, entendeu? Então, assim, existe uma questão de conhecimento do método, da disponibilidade do método e também de ele ser indicado. Se eu já tenho diagnóstico, o paciente já está em tratamento, eu preciso fazer termografia? Não. Se o paciente tem diagnóstico, está em tratamento, está melhorando, inclusive, por curiosidade, não tem sentido, não é? Agora, quando eu tenho queixa específica, repetida, contínua e com outros métodos que não me auxiliam, com certeza, eu diria que teria um papel importante até agora. Só acrescentando a sua resposta excelente, Luciana, é também assim, tomografia não é para todo mundo. Às vezes a pessoa, não, é todo mundo que impedir. É para o especialista em dor, principalmente, porque a ele chegam os casos mais difíceis, os casos que já passaram por tudo, já fizeram vários exames, já fizeram vários tratamentos e não deu certo. É nesse momento que ele vai lá e solicita. Então, dependendo de como você trabalha, se você trabalha com uma dor, sei lá, que não é tão complexa, sim, você não vai usar muito menos. Se você está num nível mais de complexidade, vai usar muito mais, porque você vai precisar acrescentar alguma coisa que não foi vista nesse paciente ainda para poder dar continuidade. Porque nem a doutora Luciana falou, as pilhas de exames estão lá, e aí, o que faz? O que vai mudar? O que vem de novo? Aí, então, entra a termografia nesse aspecto, então, ela não é para todo mundo que a gente dá esse apoio. O Oswaldo Moura Campos, do Piauí, pergunta, como está a aceitação da termografia em clínica de dor? Eu diria assim, está muito bem a aceitação da termografia. Obrigado, e venha participar dos eventos de dor crônica. Ou seja, com certeza, quem trabalha com dor tem contato com a termografia, tudo que a pessoa quer é ter também essa ferramenta, por quê? Porque é uma maneira de objetivar a dor, nesse sentido. Você tem a escala analógica visual, você tem outras metodologias, e você tem uma imagem funcional. Como é que é? A imagem que fala mais que mil palavras, são muitas vezes. E tem a questão também, por exemplo, ultrassom Doppler. Não é para todo mundo, é para quem precisa, para quem vai... Eu trabalho com alteração vascular, então eu preciso. Eu sou mais voltado à neurologia, eu não vou precisar. Então, depende do ambiente. Então, à medida que você vai participando mais de eventos como da SBED, de dor crônica, você vai ter muito mais contato e conhecer mais pessoas que realmente utilizam esse método. É o ambiente que cria necessidade. Ainda foi bem falado isso aí, Marcos. Nós estamos dentro do SBED Responde, e essa pergunta do Osvaldo ali, de Piauí, como é a aceitação da clínica de dor. A SBED, desde muitos anos, apoiando, tanto que nós temos o nosso comitê de termografia e publicamos dentro das publicações oficiais da SBED, da utilização da termografia em dor. é realmente uma metodologia apaixonante e instigante. Agora, como também não é para todo mundo, tem gente que até estuda conosco, faz lá a formação, o curso, e olha, eu acho que estou satisfeito com a metodologia que eu já tenho lá para me auxiliar e não sente essa necessidade. então, na verdade, é uma opção, na verdade. E também tem a questão cirúrgica, por exemplo, se você é mais voltado para a cirurgia, você vai precisar de exames mais anatômicos. Agora, se você é para uma área mais de minimamente invasivo, mais funcional, você vai precisar mais termografia. Era o caso, eu estava citando em relação à dor lombar hoje, que há uma necessidade, porque se faz vários procedimentos baseados no quê? Não é na imagem anatômica só. Ah, é baseado na clínica, tá, mas eu também faço cirurgia baseada na clínica, mas eu preciso documentar e justificar o meu procedimento, também, até pela questão legal, mas até para ter o respaldo de se meu tratamento realmente está funcionando e que eu fui no local correto para tratar o paciente e assim por diante. Claro, respeitando todas as técnicas aí, não só local. Então, essa questão de documentação é fundamental para quem trabalha com a questão funcional e dor no paciente. Essa é a discussão que às vezes a gente escuta entre sensibilidade e especificidade, né? Então, a termografia, ela traz uma sensibilidade que é fantástica, né? Aí, por vezes, muita gente fala, mas não tem especificidade nenhuma. Depende. Se eu sei o que eu busco, ela vai ter especificidade. Se eu não sei o que eu busco e faço por fazer, aí é melhor não fazer mesmo. se eu entender que a termografia é mais uma ferramenta diagnóstico no arsenal que eu tenho no meu dia a dia, eu vou saber quando e por que utilizá-la. Agora, se pedir por pedir, eu vou perder. Você falou um assunto legal, a sensibilidade, né? Quando, por exemplo, qual que é a sensibilidade e especificidade da ressonância magnética para a dor no mar? Então, aí começam as grandes discussões. Qual que é a sensibilidade e especificidade da termografia? Muito alta, até para mostrar que não tem alteração e o paciente não tem dor. Não tem dor, não tem alteração. Tem dor, tem alteração. Quer dizer, nesse aspecto, sim. Então, depende, tem que saber fazer a pergunta, né? Se eu sei o que eu procuro, eu vou achar com as ferramentas que eu tenho. Agora, se eu não sei o que eu procuro, não adianta eu ter a melhor ferramenta. Eu não vou saber como usar ela. Um comentário ainda dentro desse contexto, assim, sobre a especificidade, nós sabemos, então, que a gente está falando aqui da termografia como de um modo geral, que nós temos uma discussão aqui ampla entre médicos, profissionais de saúde e leigos, né? Então, eu posso usar a termografia como uma consulta termo-guiada, que eu tenho essas informações em tempo real. Entretanto, se eu precisar de uma especificidade para diagnósticos específicos, eu tenho que fazer o exame em condições de laboratório. Eu vou usar manobras provocativas, como, por exemplo, manobras de esfriamento ou de aquecimento, posso usar fármacos, eu posso ter vários testes provocativos, onde nós conseguimos aumentar a especificidade da termografia muito acima, inclusive, de métodos mais... E a recrutibilidade também, né? Porque aí, no ambiente controlado, numa clínica, no hospital, você consegue repetir e comparar, porque às vezes, na clínica, é muito rápido e você acaba pulando algumas etapas de comparação. Porque às vezes, a questão da aquisição de um equipamento termográfico, às vezes, até de boa resolução, sem um conhecimento técnico, ele vai queimar aquela ferramenta. Por exemplo, vamos colocar, por exemplo, já vi isso em clube, clube de futebol, vamos colocar a termografia e vamos ver o que vai dar. O que vai dar? Você vai colocar lá e vai ver o que vai dar. Vai aparecer um monte de coisa colorida e tal, passa um, passa dois, passa três, um jogou, o outro não jogou, um fez gelo, o outro não fez gelo e tal. Então, assim, uma coisa sem critério, né? Então, na verdade, você pode usar como guia da sua avaliação no consultório, mas se você quiser realmente uma especificidade diagnóstica, você vai ter que ter condições de laboratório, que isso está bem determinado, né? Na Abrater, a Associação Brasileira de Termologia, Termografia, isso está lá no site, né? E tem também outras associações europeias e americana, norte-americana, onde tem esses critérios específicos. Até foi bom que você falou isso, Luciana, que é assim, às vezes as pessoas se preocupam muito, ah, vou investir não sei o que, invista em você primeiro, no profissional, serve para ultrassom, para qualquer outro método técnico, primeiro em você, não adianta você ter o melhor equipamento, melhor não sei o que, melhor hospital, melhor, não, é você primeiro, depois vem o processamento, como é que eu trabalho com essa imagem, como é que eu vou fazer isso, e depois vem a questão de equipamento, que aí a pessoa vai evoluindo, mas se ela pular essa etapa do profissional, não adianta, vai para a lua com foguete, mas não sabe o que fazer lá. Então, nós estamos chegando quase no fim do nosso horário, tem uma questão que vamos deixar aqui bem, para comentar bem, que é, o Carlos da Silva do Rio de Janeiro pergunta, como vocês veem o futuro da termografia diagnóstica? Pergunto, eu vejo como uma coisa mais precoce, a gente já comentou aqui, então o futuro da dor é a gente, como é que a gente vai acabar com a dor crônica, se a gente tivesse uma possibilidade de acabar com a dor crônica? É diagnosticando precocemente, cada vez mais precoce a gente consegue reverter e diminuir a incidência em capacidade das pessoas, então o futuro mesmo, do ponto de vista mais realista, é a identificação precoce das doenças, aí claro, tem a tecnologia, robótica, inteligência artificial, para diagnóstico automatizado, mas sem por trás daquilo ali, gente, não adianta, tem que ter um bom profissional, por mais que a inteligência artificial, ela vem de algum lugar, ela vem de quem está ali atrás, então eu chamo de inteligência aprimorada, porque senão não adianta. E você, Maru, o que você acha? Como é o futuro da termografia diagnóstica? Eu acho que o futuro da termografia já é presente, sabe? E cada vez a disseminação do conhecimento ela vai acontecer, e o que a gente tem que buscar trabalhar é que a disseminação desse conhecimento seja de forma completa, plena, e não de forma às vezes um pouco, como já foi comentado aqui. a gente até comentou, brincou um tempo atrás com os colegas, com a história do Covid, em alguns lugares públicos você chegava e tinha uma câmera termográfica aferindo a temperatura mais simples da que a gente usa, né? Então você tem esse outro ponto, você tem câmera termográfica das mais diversas características, né? Então assim, acho que ela já é presente, eu acho que a disseminação do conhecimento não existe, a pecinha atrás do volante quando você dirige ela é fundamental e a pecinha atrás do aparelho que eu vou utilizar ela também é fundamental. Então se eu não sei, de novo, né? Repetindo, se eu não sei o que eu estou procurando não adianta eu ter a imagem, a doutora Luciana me citou bem, não, vamos usar ele para a gente ir vendo como faz. Não, não faz. Não faz. O que vai dar. O que vai dar. Não, não faz. Isso normalmente 99% do exemplo vai dar errado. Vai dar errado. não serve para nada. Entendeu? A gente aprende facilmente isso, quando a pessoa não faz a formação, ela é... Hoje aqui na cidade, por exemplo, tem um hospital que tem uma câmera até 650 no cofre. Então comprou e fica no cofre, porque ninguém sabe utilizar. Porque um dia alguém falou que tinha que comprar, aí eles foram lá e comprar. Mas ela fica no cofre. Qual que foi a finalidade dela estar no cofre? Não, mas a gente... Porque ela é muito cara. Tá, mas você não comprou para utilizar? Põe para funcionar. Não, mas a gente não sabe. A gente não sabe como trabalhar com ela. Então, para que comprou? Então, essas coisas, às vezes, você vem em desfavor do procedimento diagnóstico, de acompanhamento, porque alguém fez alguma coisa sem menor embasamento. Então, essa é uma coisa que a gente tem que bater cada vez mais. Não, tem que saber usar, tem que saber o que eu quero, tem que saber o que eu vou procurar, saber o que eu vou buscar naquela situação. Então, a termografia não serve para tudo. Como muitas vezes a gente ouve o comentário, não, você quer enxergar tudo. Não, não quero enxergar tudo. Eu sei o que eu quero enxergar hoje. E cada vez mais, a gente estudando, aprendendo, vendo, a gente vê que a gente pode enxergar um pouquinho a mais. Hoje, eu enxergo um pouco mais de qualidade do que eu enxergava ano passado. E se eu falar de anos atrás, então nem se fala, né? Então, no começo, eu achava linda, imagem colorida, como diz meu filho. Eu pinto igual, papai. Eu tenho um sonho, assim. O futuro da termografia diagnóstica para mim é um sonho realizado que eu gostaria de realizar, que é a termografia para screening em geral, assim, em emergência, por exemplo, né? Uma emergência neurológica, uma emergência clínica, onde a termografia é feita como um escaneamento daquele indivíduo que chega lá com uma queixa que ele nem sabe o que que é, e você vai encontrar coisas objetivas que vai direcionar de uma maneira muito econômica aos exames complementares mais adequados, à equipe médica mais adequada, né? Então, isso é um... o futuro da termografia diagnóstica seria uma coisa muito simples de triagem e emergências médicas. Igual o doutor Marcos falou, é o point of care, né? É. Se você pensar, por exemplo, screening de mama, fugindo um pouco da parte de dor, né? Então, qual que é a perspectiva da termografia funcionar como screening de mama, se comparado, por exemplo, com uma mamografia? Então, se a gente vai ampliando essas visões e vendo que ela pode nos fornecer. Então, se eu tenho um método que não causa lesão, não expõe a nenhum contraste, nenhuma radiação, e de fato, relativo, faço o manuseio, mas se eu não sei interpretar, ele não me serve. Ele não serve pra nada. Agora, se eu sei interpretar essa informação, trazer isso, ele vai... O futuro, eu acho... Esse é um grande ponto do futuro que a doutora Luciane colocou, é a tomografia funcionando como screening para inúmeras situações. E aí, depois, uma análise mais pormenorizada em situações mais complexas. Então, a gente vê, ah, compete, a termografia vai competir com a eletroneuro. Não, não compete. Elas são... Inclusive, elas podem se ajudar de forma fantástica, as duas juntas. Então, esses mitos e essas falácias, como é o termo que a gente trouxe à tona pra discussão, pra se quebrar esse paradigma, é mostrar que ela vai fazer esse ponto e vai ficar cada vez mais fácil a utilização, mais popular. Então... E é interessante porque é um parâmetro biológico, né? Tudo se transforma em energia térmica de uma forma ou outra, no universo como um todo. Então, o processo é uma coisa tão enraizada já na vida que a gente... A gente não percebe a temperatura. Quando a gente nasce, a gente sai daquele útero que a gente tinha da mãe e ali começa a ter o primeiro contato com o que é a temperatura na vida, na verdade, você vai sentir as diferenças. Mas todas as doenças, elas vão se manifestar de uma forma térmica porque é um resultado lá da segunda lei do Newton, do termodinâmico. Quer dizer, aquilo vai se transformar em energia térmica de alguma forma. E a gente sabe que tem o padrão normal e o padrão anormal. Então, por isso que ela é um método muito sensível. Isso é bom e é ruim porque exige mais conhecimento, mais entendimento da questão funcional. tem coisa que a gente não sabe, estamos descobrindo. E o Morão falou, cada ano a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Então, nossa, eu acredito, daqui a cinco anos, daqui a dez, vinte anos, vai ter mais coisas novas do que a gente já faz hoje. E volta de novo. O sistema lá, o equipamento, essas coisas, estão prontas. Agora, a questão da gente desenvolver isso no dia a dia, utilizar, entender esse processo todo. E a gente só tem a agradecer à SBED por dar essa oportunidade para nós, para o nosso comitê aqui, aproveitando aqui para organizar o Maruão mais aqui oficialmente pela internet, o nosso atual presidente agora do comitê. E vamos cobrar dele bastante presentes e palestras para o pessoal. É boa a sua vez, Saru. Poxa vida, hein? Estamos ajudando aqui. Dia 12 de maio já temos outro encontro que a SBED vai estar. Com certeza. Vai ser muito bom, pessoal. Olha aqui. Então, olha só. Se nós formos falar, então, termografia, mitos, verdades e perspectivas no estudo da dor. Mitos, né? Termografia. Não serve para tudo, como qualquer outro exame complementar. É verdade. É uma imagem funcional que mostra, em tempo real, situações fisiológicas que seriam muito difíceis de avaliação e muito onerosas ou invasivas de outra maneira, como, por exemplo, avaliação de fibras nervosas finas, sistema nervoso neurovegetativo simpático, né? E perspectivas no estudo da dor, eu diria, qualificar cada vez mais os profissionais que a esse método se dedicam, que é uma alegria a cada turma, a cada nova turma de pós-graduação, o primeiro dia, o segundo dia de aula, ouvir o que as pessoas fazem com essa área de atuação e ficar imaginando como é, eu sempre falo como professor, assim, eu quero que você pense como é que você vai colocar a termografia dentro do que você já faz, de tudo que você já conhece, tudo que você já vê, como é que a termografia vai lá e vai agregar valor ao seu trabalho, à sua qualificação profissional. é uma coisa muito bacana isso, né? E realmente, assim, um agradecimento à SBED por sempre valorizar desde o início, quando éramos poucos, né? Nós éramos tão poucos que não tínhamos como formar um comitê. e agora nós podemos nos revezar aí nessa coordenação, muito legal, muito bom. E a gente fica muito contente com as perguntas, né? Acho que tem um monte de perguntas não respondidas aí, né, Luciane? Vai ter que, o pessoal vai ter que entrar em contato com a gente aí na, sei lá, rede social, acho que cada um tem um Instagram aqui, se perguntar, os nossos nomes, eles são bem diferentes, assim, então a pessoa são, é, vai achar facilmente lá. É, pessoal, uma pergunta escondida, por favor, nos procure aí nas redes sociais, procure a SBED, que a SBED também pode nos, nos contactar, né? Mas a gente não está tão escondido assim, né? Toda semana nós temos uma, alguma live, alguma aula, alguma coisa, estamos online em algum lugar. A gente tem uma parceria com a Associação Brasileira de Termologia, então tem lá o Bratema em Foco, sempre tem, esses treinamentos e palestras. Então, assim, tem muito material e, de novo, né? É mito, né? Que as pessoas não estão pedindo ou não conhecem, por exemplo, a gente só vê, só dessa live aqui com várias pessoas que estão participando agora ao vivo e que mandaram as suas perguntas, a gente já vê essa grande mudança que teve, eu que já venho acompanhando há um bom tempo, a Luciana desde o começo, o Marona também, é uma mudança muito grande, cada vez mais pessoas vindo, participando, entendendo e desmistificando o método, né? Entendendo na questão prognóstica, tinha até uma pergunta ali sobre perícia, é documentação, é documentação por imagem, acabou. É claro que pode servir ou não, pode caracterizar ou não, aí depende de toda uma situação clínica, né? Que a gente voltou de novo aqui, ela não é a prova e não é a verdade absoluta como nenhum exame e não é nenhum diagnóstico definitivo como nenhum exame é diagnóstico definitivo. só o médico que acerta todas as doenças é só o patologista, né? Depois a pessoa diz que ele é mal, o médico é o medicista. Ele foi mal identificado, né? Então, ela sempre está falando de ver as suas limitações como qualquer outro método e como qualquer profissional também, né? Sabe que não é o dono da verdade, então, a gente sempre vai estar pesquisando e a termografia é um instrumento de pesquisa e documentação muito bom, fantástico, bem acessível aí. e sejam bem-vindos a vir participar conosco aí no comitê, né, Maruã? Fale com o Maruã. Beleza. Maruã, Rio. E eu falo assim, é o desbravamento, né, que se faz, né? A SBED vê que trabalha há muito tempo tentando tornar cada vez mais palatável, mais fácil as pessoas entenderem que a dor existe, a dor crônica existe, a dor aguda existe, a melhor forma de prevenir a cronificação é o tratamento adequado à dor aguda, que ela trabalha isso e ainda você, hoje, depois, se eu tenho 22 anos mexendo com isso, você ouve assim, ah, mas eu nem sabia que existia profissionais que mexiam com o processo da dor crônica. Então, imagina isso quando a gente leva para a termografia, a gente vai escutar isso por muito tempo, mas é um trabalho do dia a dia. Então, as coisas feitas com qualidade, com muito bem embasadas, elas vão ficar e elas vão crescer e a perspectiva é cada vez melhor. Nós vamos aprender cada vez mais e nós vamos cada vez torná-la mais popular, o acesso mais fácil, e já é muito mais fácil do que há 25 anos atrás, não é, Marcos? Estamos encerrando, chegou o nosso momento, muito obrigada a vocês, caríssimos colegas. Obrigado, um abraço a todos. A gente tem uma oportunidade a todos que mandaram suas perguntas e que nos assistiram aqui. Foi um prazer, realmente. Boa noite. Obrigado, a gente tem um abraço e 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 a gente tem um abraço. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.